Boa noite, gente! É um prazer estar aqui com vocês, principalmente que é o dia da consciência negra, Então, com vocês, meu Céu Norte! Boa noite! Esse aí é meu parceiro, fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Esse aí é meu parceiro, fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Se eu precisar de uma mão ou de uma força qualquer, ele tá junto, sempre firme e não dá de mané. Ele que agita o carvão, o prato, o carro, a mulher, o povo, a carne ainda chega, cheio de mulher. Minha música inspiradora, minha fé, minha paixão, adquirindo natura, sempre no meu coração. Eu hei de guardar seu nome, eu hei de guardar seu nome. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. Com sudo, cuica, tamburo e empique, eu vou pegar você. Eu sou samba. Tenho certeza que você vai se amargar. Eu sou samba. Tenho certeza que você vai se entregar. Tenho certeza que você vai se amargar. Eu sou samba, tô com sudo, eu acho que tem que, só jogar sujo e eu. Meu irmão me casco. Eu sou um problema de montão de carnaval, a carnaval meu vida sobe, eu sou leão. Seu fintão. Eu não me compreendo como escola eu tenho mil. Meu fintão. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu vou olhar que soma. Buguesinha, 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 buguesinha. Só o lugar. Burguesinha, burguesinha, burguesinha Obrigado.